Eu vou te provar que anjo da guarda existe sim. Olha só, tô vendo aqui do meu lado. O Paulo Henrique, ele é um dos anjos da guarda robo-neio. Você apoia a formação de centenas de atletas e cidadãos sem gastar nada. Basta redirecionar até 6% do seu imposto de renda para o Flamengo. Entre no site e veja como se tornar também um anjo. Transforme seu imposto em ouro, prata e bronze para o melão. Anjo da guarda. Quem ama, incentiva. Fala nação, campeonato estadual de natação e a Flá TV tá aqui na piscina da Gávea. A gente vai mostrar tudo pra vocês agora, se liga. A gente vai mostrar tudo pra vocês agora. A gente vai mostrar tudo pra vocês agora. Então, conta um pouquinho da experiência, como é que foi a prova, como é que é pra você ganhar essa prova dele. Foi muito bom, sensação indescritível. Ainda mais estar andando em casa aqui. Eu comecei esse ano no Flamengo. É uma experiência incrível. Não esperava ter muito bem recebido. Começou um técnico até de parabéns, o Duda, o Nandão, todo mundo. Me senti muito bem, caí dentro da prova e fazendo um trabalho muito forte, muito bem. Comecei a prova forte pra caramba, assim, pra ter onde aguentar, sem medo. E deu uma pesada ali no final, fiquei quatro segundos no meu melhor só. Mas é isso aí, a gente tá vendo que o trabalho tá sendo bem feito, tá sendo muito bem elaborado. Agora é foco aí pra que esse tempo já me coloque num dos melhores do Brasil. E eu tô muito feliz. E espero estar cada vez melhorando cada vez mais aí com o apoio do Flamengo. Comenta um pouquinho da prova, como é ganhar dentro de casa aqui no Flamengo. Como é vestir a camisa do Flamengo, a sensação. Então, nadar dentro de casa é a melhor coisa que tem. Ainda mais com a torcida ali na arquibancada, torcendo contigo o tempo inteiro, do início até o final, lado a lado. É incrível, não tem palavras pra isso. Você tá desde quando no Flamengo? Entrei no início do ano. E espero continuar ano que vem, que é meu sonho estar competindo pelo Flamengo. E aí, como é que é você ganhar uma competição dessa em cima de Vasco Fluminense, dois rivais? Como é que é se sentir aqui dentro de casa no Flamengo? Qual é a sensação? A sensação é ótima. Como eu te disse, a gente tá em outro patamar, né? Mas eu gostei bastante da prova, foi uma prova bem equilibrada. Senti um pouquinho o final, mas eu gostei muito do resultado. Como é que é estar aqui no Flamengo? O Flamengo te dá a estrutura pra isso? Conta um pouquinho da sua relação com o Flamengo, vestir a camisa do Flamengo. Então, eu entrei esse ano no Flamengo e eu tô gostando bastante. A estrutura do Flamengo é absurda, né? Tem tudo aqui dentro que a gente quer. Então, é bastante estruturado. Eu gostei bastante. Tchau, 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 tchau.